Olá pessoal, aqui quem vos fala é Thiago da Hora para Blender Web, nessa terceira parte do nosso tutorial de introdução às ferramentas de animação do Blender. Vamos estudar Orientação, Hierarquia e Ponto Pivô. Hierarquia consiste em uma ligação de relacionamento entre dois objetos, onde um objeto funciona como pai e outro como filho. O objeto pai controla o objeto filho, mas o objeto filho não controla o objeto pai. As hierarquias são feitas da seguinte maneira. Primeiro selecionamos o objeto filho, seguramos Shift e selecionamos o objeto pai. O objeto pai será sempre objeto ativo. Tecnei CTRL P e selecione a opção Objeto. Veja que uma linha preta pontilhada é ligada aos dois objetos. Essa linha indica que há uma relação de parentesco entre esses dois objetos. Agora veja que rotacionando o cubo, a cabeça de macaco também é rotacionada. Se movermos a mesma cabeça, a cabeça também é movida. Se escalonarmos o cone, a cabeça também é escalonada. Mas se movermos, rotacionarmos ou escalonarmos a cabeça, o cone nenhuma alteração sofre. Ao selecionarmos o cone e em seguida o cubo, teclarmos CTRL P, temos uma relação de parentesco, onde o macaco é filho do cone e é filho do cubo. Se rotacionarmos o cubo, o cone é rotacionado e, consequentemente, a cabeça de macaco também é rotacionada. Mas se rotacionarmos o cone, apenas a cabeça é rotacionada. O mesmo vale para movimentação e escala. Para desfazermos um parentesco, selecionamos o objeto, teclamos ALT P e selecionamos a opção CLEAR PAINT. Veja que o objeto volta à sua posição padrão. Para manter o objeto com a transformação sofrida, teclamos ALT P e selecionamos a opção CLEAR AND KEEP TRANSFORMATION. Veja que ele continua com as alterações sofridas. Vamos falar agora sobre orientação. A orientação nada mais é do que um sistema utilizado para podermos nos situar dentro da viewport. Ele também é utilizado como referência de transformações. Temos cinco tipos de orientação. A Global, Local, Gimbal, Normal e View. Temos a orientação global como padrão. A orientação global utiliza o sistema global como orientação. Por exemplo, mesmo que rotacionemos este objeto, a sua orientação permanecerá paralela à orientação do mundo 3D, que é a orientação global. Independente da rotação que fizermos no nosso objeto, sempre teremos orientações paralelas. Já a orientação local utiliza o objeto como referência. Se rotacionarmos, veja que agora os eixos são posicionados como se fossem fixos no objeto. O sistema Gimbal funciona semelhante ao sistema local. Veja que o transformador parece estar fixo no objeto e rotaciona junto com o objeto. Mas, em sistemas de rotação, nós podemos notar que, se por exemplo, rotacionarmos o eixo, veja que o eixo X é rotacionado junto. Esse transformador é geralmente utilizado em animação, mas ele causa um efeito chamado de Gimbal Look. Esse efeito consiste em, ao fazermos essa rotação, dois eixos coincidem. E o problema a ser causado é que, se tentarmos rotacionar, por exemplo, no eixo X, possa ser que estaremos rotacionando no eixo Z. E isto pode nos causar problemas quando inserimos quadro-chave em uma animação de rotação. O sistema normal utiliza o normal do objeto, face, aresta ou vértice, selecionado. E o view fará sempre com que o eixo Z fique apontado paralelamente à linha de visão do usuário. Agora vamos falar sobre o ponto pivô. O ponto pivô nada mais é que um ponto utilizado como referência em rotação e escala de um objeto. Este ponto, por padrão, vem como o centro do objeto. Podemos alterar o pivô a partir deste ícone, Pivot Point. Temos cinco opções. Active Element, que rotaciona os objetos a partir do elemento ativo. Isso quando temos mais de um objeto selecionado. Veja que ele rotaciona ao redor do objeto ativo, que tem um contorno de seleção amarelado. Temos o Medium Point, que rotaciona em torno do ponto médio dos objetos. Temos a opção Individual Origins, que faz os objetos serem rotacionados ao redor das suas origens. Temos a opção 3D Cursor, que rotaciona os objetos ao redor do cursor 3D. Temos a opção Balding Box, que rotaciona os objetos ao redor da forma que envolve o volume dos objetos. Esta é uma forma imaginária, geralmente uma forma cúbica. Então é isso aí, neste tutorial básico nós podemos constatar a existência das hierarquias, da orientação e do ponto pivô. Até o próximo tutorial.